Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, hoje é segunda-feira, começo de semana, então eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E eu já comentei com vocês, né, que amanhã provavelmente vai ter, né, a última atualização aí da temporada, só que olhem só, pode ser que ela vai acontecer só na quarta-feira, tá? O Ian Zitz comentou o seguinte, ó, que a versão 21.51, que é a última atualização, né, dessa temporada, pode não acontecer amanhã no dia 6, mas sim somente na quarta-feira, dia 7, devido a vários fatores. O Fortnite Status não publicou, né, até o momento, a chamada para atualização e amanhã haverá um dos campeonatos sonhadora às 5 horas da manhã no horário de Brasília, na região da Oceania. E, manos, esse horário bate exatamente, né, com o horário que geralmente tem atualização, que é às 5 horas da manhã. Então, realmente, se vai ter campeonato esse horário, é um grande ponto, né, indicando que pode ser que a atualização não vai ser amanhã ou vai ser somente, né, no caso, quarta-feira. Lembrando, né, que todo mundo tá botando expectativa, né, inclusive eu nessa atualização, porque pode ser sim, né, que seja uma atualização aí de evento ao vivo, tá? Eu não acho que vai ter muitos vazamentos, acho que se for de evento, vai ter só os arquivos do evento, né, sendo colocados, os leakers não vão, né, acabar vazando nada aí pra gente. Claro, né, sempre tem algum vazamento que outro, né, mas geralmente eles tentam guardar em segredo pra não estragar a surpresa da galera. Mas, por outro lado, né, pode ser só uma atualização, né, para colocar, sei lá, mais missões ali no jogo, né, alguma coisa assim, atualizar algum tipo de pacote na loja, né, algo do tipo também, né, um novo skin chegando, que é porque Ims não quer vazar até agora. Mas, né, todo mundo tá botando expectativa que vai ser de evento ao vivo, né, eu também tô, então vamos ter que esperar. Talvez a atualização, né, não seja amanhã e sim somente na quarta-feira, tá? E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar é um vídeo, né, bem misterioso que o Mostardão postou no seu Twitter. Olhem só, ele postou esse vídeo, tipo assim, eu tô mostrando só uma imagem porque o vídeo tem 10 segundos e é só, tipo, essa imagem basicamente não muda quase nada, né, mas enfim, é um vídeo, tá? De qualquer forma, né, a gente pode ver que é uma imagem muito estranha, tá? E ele comentou exatamente o seguinte, a luz através de várias camadas de vidro e líquido pode parecer muito legal. Então, né, dá a entender que ele colocou ali, né, várias camadas de vidro, né, com água e a luz ali, né, atravessando. Então, por isso, né, forma essa imagem, vou dizer assim, né, bem esquisita. E, manos, muita gente, né, já tá criando teorias com relação a isso porque, claro que tem alguma relação, né, com o Fortnite. A gente conhece o Mostardão e ele não ia publicar do nada, né, um vídeo falando, ó, que legal que fica a luz atravessando vidro e água, né? Com certeza, né, tem algum significado. O galera não tem certeza o que que é ainda, né, muitas teorias já estão surgindo. A que faz mais sentido, na minha opinião, que eu dei uma olhada, que muita gente tá concordando também, é que pode ter relação, né, com a fenda, né, tipo, a fenda ali e tudo mais, né, se parece muito até com esse formato aí. Então, realmente, né, faz sentido. A gente prestar atenção, né, parece bastante até uma fenda, né, mas, né, vamos ter que esperar pra ver se realmente é isso o que significa. Talvez ele vai revelar pra gente mais tarde, tá? Mas tem que ficar de olho, né, porque o Mostardão a gente conhece muito bem. Ele adora, né, dar spoiler e coisas do tipo aí da história do jogo. E, manos, uma parada importante pra falar aqui é a respeito de um lançamento, né, de um novo robô aí no futuro do jogo, né, muito parecido com o robô bruto, né, já lançado no passado. Eu já tinha falado a respeito desse vazamento, mas agora tudo tá se encaixando pra que seja o Hulk Buster, tá? Exatamente isso. Olhem só o que o Hypex comentou aqui. Que já foi confirmado, né, que o Hulk Buster vai aparecer num futuro quadrino de Fortnite com a Marvel, como dá pra ver na imagem ali de baixo. Só que o Hulk Buster vai ter um visual do set, tá? A gente pode ver que a imagem do quadrinho ainda tá preto e branco, né, mas o design é um pouco diferente dele. Não é o design que a gente conhece, né, que é do Homem de Ferro. Logicamente vai ser o design do set, né? E ele comentou, né, que a Epic Games já tá trabalhando há um certo tempo, né, isso que eu tinha comentado com vocês, num novo veículo, um novo robô mecha que pode, né, atirar, correr e até mesmo, né, bloquear. E ele comentou, né, que pode ser que o Hulk Buster, então, seja esse próximo robô mecha, né, o robô bruto, enfim, chame como você quiser. E, mano, isso faz muito sentido, muito sentido mesmo. Porque quando teve o vazamento, né, que a Epic Games tava desenvolvendo um novo robô, eu até tinha comentado, né, como que a Epic vai fazer, tipo, vai trazer o robô bruto de volta? Eu achava difícil, tá ligado? Vai fazer um novo robô ali, sei lá, ia ficar um pouco estranho, né, levando em conta que o robô bruto, quando foi lançado, né, a galera não gostou muito, ele até voltou, né, no capítulo passado, como todo mundo sabe. Só que, tipo, realmente, né, ia precisar de um novo visual, né, uma mudança bem importante. E, pelo jeito, né, vai ser o Hulk Buster, isso se encaixa muito bem, né, porque ele vai aparecer nos quadrinhos, vai ter relação, né, com a história do jogo, né, tem parceira com a Marvel, logicamente. Então, fique esperto, né, quem sabe já na próxima temporada o Hulk Buster chegue aí no jogo, né, sendo um novo robô bruto. Não é confirmado, mas realmente, na minha opinião, faz muito sentido, tá, levando em conta ali o vazamento e tudo mais. Então, fique ligado, de qualquer forma, ele pode estar chegando aí já na temporada 4. E outra coisa importante, né, que o Hypex comentou no seu Twitter, é que o modo Salve o Mundo já está recebendo, né, conteúdo do Fortnite Pesadelos, né, o famoso evento de Halloween. Ele falou, né, que o evento já começou ali no Salve o Mundo, mas, na verdade, não. Tipo, só algumas lhamas, né, aí de Halloween começaram a aparecer pra você pegar e tudo mais, só que não começou no evento em si, como todo mundo conhece, né. Claro que no Battle Royale vai demorar um pouco ainda, a gente tá em setembro, Halloween é só final de outubro e, geralmente, o evento começa na metade, né, pro final de outubro. Então, vai demorar aí mais ou menos um mês pra começar, tá ligado? Porém, mano, é um evento, né, que muita gente gosta. Já tá começando, né, chegar conteúdo no Salve o Mundo, né, com relação a isso. É uma época do ano realmente bem legal, né, eu também curto bastante o evento de Halloween. Então, fique ligado, né, já estamos muito perto, né, mês que vem. Aí, logo nas primeiras semanas da temporada 4, vai estar começando. E já comenta aí, mano, qual item de Halloween você gostaria que voltasse na loja, né. Afinal, tem muitos itens comemorativos que só aparecem nessa época do ano. Então, a galera, né, muita gente fica na expectativa de poder comprar aí nessa época e tudo mais. Enfim, comenta o que você acha. E pra finalizar, mano, eu quero mostrar pra vocês um vídeo bem aleatório que a Epic Games postou hoje no seu canal do YouTube, né, que é um shorts, no caso. Por isso que a resolução vai estar ali de celular, basicamente. Que, tipo, a galera, né, não sabe se é um vídeo teaser pra alguma coisa. Eu não acho, né, que seja da temporada 4, mas talvez seja pro Halloween, tá ligado? Porque meio que tem um tema ali de assustar e tal, terror, tá? Já vi isso que esse vídeo tem um jumpscare no final, tá? Realmente tem. Então, olhem só. Bom, como deu pra ver, de fato é um vídeo bem aleatório, né. Ficou legal? Ficou, né. Tipo, ali alguém espionando, vou dizer assim, né, o Moshe Merriman. Depois ele aparece na frente do cara. Por que a Epic Games postou? Não sei. De vez em quando eles postam em alguns vídeos aleatórios, né, estilo TikTok e coisa assim. Mas muita gente tá postando que talvez seja, né, um teaser pro Halloween, alguma coisa assim. Porém, eu não sei também, né, porque não dá pra identificar nada ali nesse vídeo que indica isso, a não ser esse tema meio que de terror, né, de monstro, vou dizer assim. Né, enfim, ia ficar à vontade pra comentar também a sua opinião se você acha que significa alguma coisa ou não significa absolutamente nada. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né, que a atualização 21.51 pode não acontecer amanhã na terça, né, como geralmente acontece, talvez seja só na quarta, tá? Né, mais um dia aí, se for na quarta, né, mais um dia pra gente ficar esperando pra ver se de fato vai ter evento ao vivo ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né, saber também que o Hulkbuster provavelmente vai ser um novo tipo, né, de robô bruto chegando no futuro do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!